Salve pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Virtua Education. Vamos aí para mais uma aula aqui do segundo ano e hoje falando sobre dilatação dos líquidos. Bem, na aula anterior nós falamos da dilatação dos sólidos e especificamos que existem três tipos de dilatação. Tem a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. No caso dos líquidos, não faz sentido eu falar que eu tenho, por exemplo, um líquido que tenha um metro de comprimento. Não faz sentido. Não faz sentido eu falar que eu tenho um líquido, sei lá, eu tenho 20 metros quadrados de água. Isso também não faz sentido. Agora, o que faz sentido é eu falar o seguinte. Eu tenho um líquido e ele tem um tamanho de, sei lá, 20 metros cúbicos. Uma quantidade de líquido dentro de um recipiente tenha 20 metros cúbicos. Metros cúbicos, ok, é uma medida de volume. Assim como litro também é uma medida de volume. Para quem é mais antigo deve lembrar das antigas caixas d'água que ela era quase que um cubo assim, ó. Era uma caixa d'água feita de amianto quase numa forma cúbica, onde ela tinha um metro de base, um metro de altura e um metro de profundidade. Entre aspas, entre aspas não. Na prática eu teria aqui dentro um volume de um metro cúbico. E um metro cúbico cabe exatamente mil litros, ok? Eram as antigas caixas de mil litros. Então, quando eu vou falar de dilatação volumétrica, eu posso tanto usar metro cúbico como usar litros. No final, a resposta não vai ser diferente. No caso, se eu usar metro cúbico, minha resposta final vai estar em metro cúbico. Se eu usar litro, minha resposta final vai estar em litros. Mas eu posso usar tanto um quanto o outro, tá bom? Agora, assim como eu posso usar metro cúbico, eu posso usar variações do metro. Também tem o centímetro cúbico, ok? Assim como aqui tem, sei lá, 20 ml, que é o mililitro, né? ml. Isso aqui é só para relembrar a ideia de como a gente mede volume. Pode ser em litro, em litro ou em metro cúbico, tá? E toda vez que a gente vai falar agora de dilatação dos líquidos, nós vamos ter que falar de dilatação volumétrica. Sendo assim, a fórmula da dilatação dos líquidos vai ser V, delta V, né? A variação do volume é igual a V0, certo? Tem aqui V0 vezes γ vezes delta T. É a mesma fórmula da dilatação volumétrica para os sólidos. Não muda nada. O que vai mudar vai ser a aparição de novos termos. Quando a gente fala de dilatação dos líquidos. Porque o cálculo da dilatação é exatamente igual ao calcular a dilatação dos sólidos. O que vai mudar é o seguinte. Digamos que eu tenha um recipiente. Esse recipiente, ele está completamente cheio, ok? De líquido. Completamente. E aí, aqui, ele está a 0 graus. 0 graus Celsius. Então, eu pego esse recipiente e começo a aquecer. O líquido está aqui, certo? Eu começo a aquecer. Quando eu aqueço esse recipiente, ele vai... O líquido aqui dentro vai começar a dilatar. Ele vai ganhar tamanho aqui. Ele vai ganhar volume. Quando ele começar a dilatar, na prática, ele vai ficar maior, né? Vai vir até aqui assim, ó. Certo? O que acontece é que esse pedaço aqui, obviamente, o líquido não vai subir. Esse pedaço, ele deveria cair. E aí, eu coleto esse pedaço com algum outro pote. E aí, eu meço o volume desse pedaço que caiu. Então, eu coloco um recipiente cheio de um líquido. Aqueço ele. Cheio até a borda. Aqueço ele. Quando ele aquecer, o líquido começa a entornar. Eu pego esse líquido que entornou. E aí, eu meço o volume dele. Em teoria, esse volume aqui, que a princípio vai cair, deveria ser o ΔV. Mas, não é. Por que não é? Porque o volume que cai não é exatamente isso aqui, ó. Porque o nosso recipiente, ao aquecer o meu recipiente, o meu líquido dilata. Mas, o meu recipiente também dilata. Então, o meu recipiente fica maior. Correto? Ele fica até aqui, ó. E aí, como o meu recipiente ficou um pouquinho maior, ele cabe um pouco mais do que tinha antes. Certo? Então, digamos que aqui, vou colocar como se fosse números. Digamos que aqui eu tenho um valor 10 de líquido. Quando eu aqueci de 0 até 100 graus Celsius, um exemplo. Eu aqueci de 0 graus até 100 graus Celsius. Quando eu aqueci, esse líquido, ele passou do tamanho de 10 para 12. Correto? E, entre aspas, como o recipiente só tinha, o mesmo valor do volume do líquido é o valor do recipiente. O recipiente só tinha tamanho 10. Então, se o líquido foi para o tamanho 12, era para cair 2 aqui embaixo. Mas, não cai 2. Por quê? Porque, na medida que o meu líquido aquece, o meu recipiente também aquece. O meu recipiente muda de tamanho. Essa mudança do tamanho quer dizer que ele aguenta aqui, ó. Aqui embaixo tem 10. Ele aguenta mais 1. E o que cai de verdade é 1. Certo? Então, o que eu vou coletar aqui não é exatamente a dilatação do líquido. E sim, o que excedeu a dilatação do meu recipiente. O que foi a mais a dilatação do meu recipiente. Porque o meu recipiente também começou em 10. Só que o meu recipiente foi para 11. O líquido foi para 12. E aí, caiu 1. E aí, fica com aquela ideia. Ó, então a dilatação foi de 1? Não. Na verdade, a dilatação foi de 2. Do líquido, que foi de 10, para 12. Correto? Então, aparece um novo termo chamado Dilatação Dilatação Aparente. Ok? A dilatação aparente é aquilo que parece que dilatou. É esse cara aqui, ó. O que saiu. O que caiu para fora do recipiente. Eu tenho a dilatação aparente. E em contraponto a dilatação aparente, Eu tenho a dilatação real. Ok? Então, vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenha aqui um recipiente. Vou te pagar esses números aqui para não confundir. Digamos que eu tenha um recipiente Com um valor, um volume inicial, né? De mil centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Ok? Com esse valor de volume, eu vou preencher esse recipiente com um líquido chamado mercúrio. O mercúrio, o mercúrio, ele tem um gama igual a 0,18 vezes 10 a menos 3. Correto? Isso aqui é um exemplo, tá? É tipo dado na questão. É um exemplo. Eu tenho um recipiente, eu encho ele de mercúrio. Esse recipiente tem um volume de mil centímetros cúbicos. Ele está cheio até a borda. Aí, eu saio da temperatura de 0 graus e vou até 100. Aí, eu pergunto para você, qual foi a dilatação do mercúrio? É simples. Delta V. Delta V é igual... Qual era o volume do mercúrio? Era o volume do recipiente. Está aqui, ó. Mil vezes o gama do mercúrio, né? Que eu estou vendo a dilatação do mercúrio. E aí, no caso, a dilatação do... O gama do mercúrio é 0,18 vezes 10 a menos 3. Correto? E tem o delta T. O delta T é a temperatura final, que é 100, menos inicial, que é 0. Então, vezes 100. Resolvendo tudo isso aqui, eu posso cortar esse mil com esse 10 a menos 3. E aí, o delta V vai ser igual a 18. No final. 18 o quê? Eu usei aqui, ó. Centímetros cúbicos. Então, aqui é 18 centímetros cúbicos. Essa é a dilatação que o mercúrio sofreu. Só que... Foi exatamente isso que caiu aqui dentro? Foi 18 que caiu aqui? Não, não foi 18. Por quê? Porque o meu recipiente, ele também dilatou. E aí, no experimento, a gente acabou verificando que o que caiu aqui fora, na verdade, foi 15. Só que minhas contas mostram que a dilatação é 18. Esse é um exemplo. Porque o que caiu ali fora, eu consigo medir fácil. Eu vejo que caiu 15. Só que a dilatação foi 18. Como a dilatação foi 18 e o que caiu aqui foi 15, isso significa que o meu recipiente aumentou o seu tamanho, pra caber mais um pouquinho. E o quanto cabe ali, agora, nessa mudança do tamanho do meu recipiente? Se aqui caiu 15 e o total é 18, quer dizer que 3 ficou aqui em cima. Então, vamos especificar direito aqui. O 15 é o que nós chamamos de dilatação aparente. Foi o que transbordou e caiu do recipiente. Ok? O 18 é a dilatação real. Porque, realmente, o mercúrio, seguindo as contas aqui, ele dilata 18. E esse 3, ele fica sendo a dilatação do recipiente. Porque o recipiente também tem um volume, correto? De mil centímetros cúbicos. E ele aumentou o seu tamanho. Isso é porque, no caso, o mercúrio, ele dilata mais que o recipiente. Pode ter casos de ter recipientes que dilatam mais do que o líquido dentro. Aí, no caso, ele fica maior e não cai líquido nenhum. É um exemplo. Tá bom? Então, o procedimento de calcular a dilatação volumétrica de líquidos é o mesmo. Aqui, ó. Só seguir as mesmas continhas. Porém, a gente tem que ter cuidado com essa questão aqui, ó. Com esse novo termo que pode aparecer. Isso porque, em geral, um líquido, ele tá contido dentro de um recipiente. E nós não podemos esquecer que, quando eu dilato o líquido, o recipiente também dilata. E a gente tem que colocar isso na conta. Se você seguir só a conta aqui do líquido, você calcula direto. Mas, em muitas questões, vai acabar te dando informações do que caiu aqui fora. Ou do que tem ainda aqui dentro. E ele quer saber o quanto realmente caiu. Aí, ele fala, ó. Você calcula a dilatação do mercúrio. Aí, digamos que ele não te dá essa informação aqui, ó. Mais nada. A gente não te dá informação nenhuma. Ele só te dá aqui o volume, o gama, tá? E a variação da temperatura. Ou seja, tudo o que você precisa pra calcular a dilatação do mercúrio. Só que aí ele vem e te fala assim, olha só. O coeficiente de dilatação desse pote que tem o mercúrio, tá? Do pote que tem o mercúrio. O coeficiente é 0,003. 0,003 não. 0,003. Aí, o que você tem que fazer? Você calculou o quanto o mercúrio dilatou? Agora, tem que calcular o quanto o pote vai dilatar. Quando a gente fizer essa conta toda aqui, de novo, só que no lugar do gama do mercúrio, eu usar o gama do pote, esse valor vai dar aqui, delta V é igual a 3 centímetros cúbicos. Ou seja, eu calculo uma vez pro mercúrio, que é o líquido que tá dentro, e depois eu vou calcular outra vez, considerando o mesmo volume, considerando a mesma variação de temperatura, só que o gama muda, porque agora não é mais mercúrio, eu vou usar o gama do pote. Eu calculo mais uma vez e acho a dilatação do pote. E aí, como a dilatação do mercúrio é 18, e a dilatação do pote é 3, isso quer dizer que o pote vai conseguir segurar mais 3, além do seu volume inicial. E como o mercúrio dilatou 18, essa parte aqui, que seria um total de 15, é o que vai cair, certo? Então, a dilatação aparente, como é chamada, ela vai ter, ela vai ser, vou chamar assim de dilatação aparente, ela vai ser a dilatação real, que eu vou chamar de dilatação real, menos a dilatação do recipiente. Não vou colocar R, vou colocar do pote, menos DP. DR menos DP, dilatação real, menos a dilatação do pote, que vai ficar 18 menos 3. 18 menos 3, 3 contém aqui, cai um total de 15 para fora do recipiente. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro. A gente vai fazer alguns exercícios ao final aqui do que eu vou chamar de primeiro bemestre, para a gente estar fixando melhor esse conteúdo. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!